Faz um ano que eu estreei na MMA profissional, eu estreei com 15 anos e todo mundo falava que eu não dava pra me lutar por causa de idade, sempre eu peguei adversário mais velho e sempre ganhei, as oito lutas que eu lutei era tudo adversário mais velho e eu ganhei. E vou continuar ganhando, pra ir no profissional eu nasci menos 100kg e daí eu fui subindo, lutei na minha 0, na minha 1.500, na minha 3, na minha 5, na minha meia e agora eu vou amostrar na centena. Nós estamos treinando direto, treinando de manhã, tarde e noite, levantando, comendo bem, a gente vai subir de peso agora, eu subi quase 5kg nessas últimas semanas, e a gente está bem preparado pra essa luta aí, então, vamos ver, se Deus quiser vamos voltar com a vitória pro Brasil. Lutar contra o André Rodrigues aí, eu já conheço ele, já vi as lutas dele, o meu pai ganhou dele já, ganhou dele aqui no Brasil e agora vou lutar. A experiência é legal pra mim, sempre que eu já conheço, eu não sonho muito em lutar UFC não, eu acho que é só mais um evento. Então, eu ligo mais em lutar, lutar, não importa o evento, eu vou lutar, eu gosto de lutar, sempre quero pegar os melhores lutando. Agradecer aí aos patrocinadores, aos amigos que estão me apoiando aí, aos alunos que sempre estão me ajudando a treinar aí pra essa grande luta lá na gente. Se Deus quiser, vamos representar muito bem aí Ponta Grossa, o Paraná, o Brasil, e representar a escola usando o dia inteiro aí. E vamos mostrar o nosso Muay Thai, o nosso Boxe, o nosso Jiu Jitsu. Muay Thai! Dene Di! Camila!